Hummm, o clima ficou pesado nos bastidores do Plim Plim. Como assim? Atriz Global só viaja de jatinho e tem o que fazer? Hummm, ele tá de volta, Gilberto Barros, em grande polêmica. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz, apanha os dois, mas faz. Então, eu não tô por causa disso. E tem mais, tem polêmica com Ana Paula Valadão e Padre Juarez de Castro. Isso é burrice misturada com preconceito. Burrice misturada com preconceito. Burra! Você acha que os homossexuais que pagam impostos, trabalham bolichinha, não tem direitos? Os mesmos direitos que você tem? Eles têm. Se eu tomar um tapa na cara, é igual um homossexual tomar um tapa na cara. Se alguém me xingar, a lei tá igualzinha pra eles, se alguém xingar eles, é igual, filha. Não, não tem sido dessa maneira. Não, não, se não tem sido... Não tem sido. Se tivessem sido até agora, eles não estariam atrás de uma lei que os protegesse, Silvio. Eles querem uma lei pra atacar, xingar, atingir quem eles querem e estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula pra eles. Então, eles não estão atrás apenas... Você quer ver uma outra? A linha B do artigo 8 da PLC, 1, 2, 2. Ninguém pode impedir a afetividade de um homossexual, transgênicos, bissexuais. Este direito será dado aos demais cidadãos. Quer dizer, a preferência passou a ser deles. Então agora eu vou pro campo da realidade. O lugar do culto é protegido pela Constituição. Tá certo? O lugar do culto, lá dentro do culto. Ninguém entra, ninguém faz bagunça que vai dançar. Hum, você já percebeu que o vídeo de hoje tá muito, mas muito polêmico. Então, sendo assim, se inscreve no canal, curte agora o vídeo, deixa seu recado, que o blog social tá daquele jeito, fervendo, 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 só pra você. Oi, gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom com você, não sei se tá bom pra Ana Paula Valadão. A cantora da banda de Anjo e do Trono, gospel, pastora, bom, deu o que falar e foi detonada até por um padre. Você viu? Aliás, eu tô falando com você agora, eu tô me lembrando de uma notícia desse final de semana, que uma pastora falou aí que a AIDS, ela tá relacionada ao fato de existirem homossexuais. Você acredita nisso que nós escutamos uma pessoa falar sobre isso? Você acredita que nós escutamos uma pessoa que se diz líder religiosa falar que a AIDS é culpa dos homossexuais? Você acredita nisso? Isso é burrice misturada com preconceito. Burrice misturada com preconceito. Burra, sim, porque basta ler qualquer pesquisa científica e vai ver que não existe nenhuma relação da homossexualidade com a AIDS. E preconceituosa. Preconceituosa afastando as pessoas e levando as pessoas a considerar o outro como se fosse doente ou pecadores. Preconceito. Talvez seja essa a doença que nós precisamos combater. Porque o preconceito é uma doença mais feia, mais horrível do que a própria AIDS. Hum, e aí? Quem tá certo nessa história? Você viu o vídeo da Ana Paula Valadão? Ele tá em nossas redes sociais e também no vídeo de ontem aqui no YouTube do Ploco Social. Confere lá. Olha só, outro assunto que chamou a atenção, mas na mesma linha, foi de Gilberto Barros, o Leão, ex-bande e ex-recor. Muita gente ficou perplexa com a fala deles sobre casais gays, sobre ver um casal gay em sua frente. Eu juro que fiquei com vergonha. Muitos grupos LGBTs do Brasil prometeram entrar na justiça e também o Ministério Público de São Paulo querem explicações. Tem gente já pedindo a condenação. Confere aí. Eu tinha que acordar às duas e meia, duas horas e ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigodes. Porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu também gomito. Não sou? Sou gente, gente. Naquela época ainda, você imagina, chegando do interior, né? Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz. Então, eu não tô por causa disso. Bom, muita gente criticou o Leão, muita gente detonou e muita gente achou até uma explicação para a ausência dele na TV brasileira. Claro que pouquíssimos canais gostariam de ter em seu casting, de ter como apresentador do seu canal, alguém que diz publicamente que bateria em um casal de homens ou de mulheres porque ele vomitaria e não deixaria que isso acontecesse em sua frente. E aí, ficou bem para um apresentador de televisão? Será que alguém ficou com saudade do Leão na ponte? Eu não. Olha só, mas em quem também chamou tanto a atenção quanto a atriz Isis Valverde. Ela que faz parte do elenco de Amor de Mãe. Como assim? Como assim? Como assim? É que a Globo reuniu os atores que sobraram dessa nova sequência de Amor de Mãe gravada após pandemia. E muita gente nos bastidores ficou perplexo com a fala da Isis Valverde. Como assim? É que ela pediu que a Globo acelerasse essas gravações que, segundo ela, abre aspas, eu só ando de jatinho e tenho muito o que fazer. Ela não gostou nem um pouco dessa demora, desse respeito às medidas contra o coronavírus que estão atrasando as gravações, que estão fazendo com que o ritmo de gravação fique lento. E aí, ela foi detonada pelos colegas. Como assim? Será que ela é mais rica que os outros? Será que ela tem mais compromissos que os outros? Será que ela é mais importante que os outros? Muita gente, e até muita gente, que também tem muito compromisso em outros lugares, como ela, detonaram a atriz. Pode ou não pode? É elegante ou não dizer que tem o que fazer para os colegas de trabalho que ganha muito dinheiro e que sempre viaja de jatinho. Muita gente diz que pegou muito mal. E você? O que é que acha? Pode ou não pode? Como você sabe, depois de A Força do Querer, Amor de Mãe está de volta a Globo. Mas vai ser uma coisa rápida, 15 dias, 3 semanas no máximo, e a novela vai chegar ao fim. Depois disso, tudo indica que vem aí Pantanal, na Globo. Mas será que a gente ainda vai ter Pantanal para comemorar? Sim ou não? Será que a Isis Valverde está certa? Sim ou não? E aí, gostou do vídeo? Cheio de polêmica, como eu prometi, rapidinho. Mas deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Segue a gente em todas as redes sociais, que o bloco social está bombando no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Twitter, e claro, aqui no seu YouTube. Beijão, tchau, tchau.